Música Hoje vamos conversar sobre o perdão. Todo mundo já precisou na vida tanto perdoar quanto ser perdoado? Por isso não há quem não reconheça a importância do perdão. Fica então a pergunta. Se todos reconhecem que dar e receber perdão é fundamental para a felicidade humana, por que na hora de perdoar há gente que oferece tanta resistência? Muitas vezes familiares próximos como pai e filho ou irmãos entre si ficam anos a fim sem se falar, porque nenhum dos dois tem coragem de se dirigir ao outro e pedir desculpas. Quanto sofrimento seria evitado se, em um caso como este, ambas as partes tivessem a humildade de pedir e a generosidade de oferecer o perdão? Perdoar é um ato que não desmerece em nada a pessoa que o pratica. Pelo contrário, faz um grande bem a ela. Da mesma forma, pedir perdão não significa, em hipótese alguma, humilhação para quem o faz. Trata-se de uma bela oportunidade de recomeço. Tente fazer esse exercício hoje. Procure se lembrar das pessoas a quem você precisa pedir perdão ou perdoar. Depois, tome coragem e entre em contato com ela. Seja humilde e procure, através do diálogo, resolver as diferenças que afastaram vocês. Na mesma hora, você vai se sentir como se tivesse tirado um enorme peso de suas costas. A felicidade, às vezes, custa tão pouco. Não deixe de ser feliz por causa do orgulho e da mágoa. Perdoe sempre e, quando for preciso, também peça perdão.